19 anos e treino 2 anos, mandando deck dura, tem problema na idade? Rapaz, se eu falasse que tem problema, eu estaria mentindo pra caralho, porque eu comecei com 17. Vou falar que tem problema, sendo que eu nunca tive nada. Rapaz, sabe o que é nada? Eu nunca tive nada, e eu já jurei a Deus. O dia que qualquer coisa na minha vida trouxer algum tipo de malefício pra minha saúde, algo que me coloca, sabe, numa situação desagradável, de doença, eu paro imediatamente. Qualquer coisa. Eu não tô aqui pra destruir o meu próprio corpo. Agora, eu nunca tive problema nenhum com nada, caralho, nada. Sabe o que é nada? É nada. Eu desafio qualquer um a fazer exame comigo, faz o exame comigo e faz o exame em você. Eu vou estar melhor do que você. E eu tomo é veneno, viu? Tomo veneno com força agora. A minha individualidade biológica é pica.